Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Micaela do Descomplicando Sites e nesse vídeo eu vou te ensinar a criar bolinhas de categorias pra você colocar na sua loja virtual ou nos seus blogs. Bom pessoal, esse tipo de bolinha, pra organizar as categorias, né, é muito usado em grandes e-commerce, se você entrar nas Americanas, no Submarino, na Magalu, você consegue ver essas bolinhas, eles organizam, né, as categorias assim. E o usuário, né, que consome isso já tá muito familiarizado com isso, porque essas empresas grandes já organizam o site dessa forma e é uma sacada muito boa, porque deixa o layout realmente organizadinho, bonitinho, né? Eu vou ensinar você a criar essas bolinhas hoje no Photoshop. Fica tranquilo que é bem simples, bem legal. Antes de ir pra tela do meu computador, eu só vou pedir pra você pra já deixar um like aqui pra mim, se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito, né, ativar o sininho pra receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo aqui, me seguir lá nas minhas redes sociais pra gente poder interagir por lá e clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição pra ir direto lá pro meu canal VIP do Telegram, que eu também compartilho conteúdo por lá e aviso dos vídeos, então me segue lá também pra você não perder, tá bom? Então é isso, vamos pra tela do computador agora. Então vamos lá, pessoal. Pra quem não viu, esse mês saiu o vídeo de site completo aqui no canal, que foi esse site aqui do Sofones, que é um site top, que eu fiz uma loja de produtos de afiliado, onde você coloca os produtos aqui, você se afilia às marcas, né, às lojas, e você coloca os produtos aqui e você não vende diretamente na loja, né, a pessoa só clica aqui e vai direto pra loja comprar, a loja que você está indicando, e você ganha dinheiro indicando essas lojas, esses produtos pras pessoas. É um site muito bacana, muito completo, o vídeo ficou bem bacana, te convidei lá a assistir se você ainda não viu. E, como eu disse no vídeo, esse é um projeto meu, né, a intenção é que você faça pra você, com seus produtos, ou então pro seu portfólio, mas com a sua ideia, e que você não faça igualzinho eu fiz. Então eu não disponibilizei imagens, e vocês reclamaram porque gostaram dessas bolinhas aqui, que tem os produtos passando pra fora, né? Eu vou ensinar você nesse vídeo como fazer isso, como fazer essas bolinhas assim de categoria. Eu adoro usar essas bolinhas no site, elas são bem usadas, até as lojas americanas, uma loja bem grande que eu conheço aqui, que é a Madeira Madeira. Todas elas usam, olha só, usam como categoria, né, pra expor as categorias, e fica bem bacana porque fica bem legal o layout do site, né, bem organizado. E eu vou ensinar pra você como é que você faz pra fazer isso hoje, como é que você faz pra colocar tanto passando pra fora, como colocando de outras formas, só a imagem dentro mesmo. Eu já fiz um vídeo te ensinando manipular várias coisas no Photoshop. Se você não viu, eu vou deixar um card aqui em cima pra você ir lá conferir. Tá bom? Então vamos lá. Eu separei essa foto aqui, que eu achei no Freepeek, uma foto de dois telefones, só pra mostrar pra vocês mesmo, tá? Vou abrir aqui meu Photoshop, vou vir aqui em arquivo, novo. Eu vou abrir aqui um arquivo bem largo aqui, colocar 1.600 por 600 de altura, só pra eu poder fazer várias aqui, pra mostrar pra vocês. E aí, pra fazer as bolinhas, você pode fazer o seguinte, você pode tanto vir aqui no Google, por exemplo, procurar por círculo, se você quiser fazer um círculo perfeito, por exemplo, você vem aqui, procura um círculo qualquer, só pra você usar de base. Esse aqui já está até com fundo PNG, tá vendo? Você pode baixar, por exemplo, esse. E arrastar pra cá. Que ele já está até com fundo PNG. Tá vendo? Se a gente tirar o olhinho aqui do plano de fundo, deixar transparente, a gente consegue ver que ele está com fundo PNG. Você pode usar esse daqui, ou você pode vir aqui em formas, geralmente está quadradinho assim. Você clica com o botão direito, escolhe forma de eclipse. E você pode fazer o seu próprio eclipse, o seu próprio círculo aqui. Então, você mesmo pode vir aqui e criar. E aí, você vem aqui nele, escolhe a cor que você quer deixar. Aqui, geralmente, ficam os dados aqui de preenchimento. E aqui, a cor da borda. Se você clicar aqui onde tem um risquinho, ele fica sem cor na borda. Se tiver, né? Geralmente, vem sem. E aí, você pode fazer assim, dessa forma. Tá? Eu vou excluir esse aqui que a gente pegou. Vou usar esse que eu fiz aqui. Se você selecionar Ctrl e T, você consegue redimensionar ele aqui, ó. Aumentar, diminuir. Vou poder diminuir aqui um pouquinho. Deixar aqui desse tamanho. Vou mudar a cor dele aqui para um azul mais claro. Ok? E vou vir aqui. Eu vou copiar o telefone aqui que eu vou usar de exemplo. Vou clicar aqui. Vou copiar a imagem. Você pode copiar. Você pode copiar. Ou você pode salvar a imagem. E arrastar para lá, tá? Tanto faz. Se você arrastar, demora um pouquinho mais. Pronto. Aí, você pode aumentar, redimensionar. Esse daqui não veio com fundo PNG, né? Mas ele está com fundo todo branco. Se você vir aqui na borracha mágica, você pode clicar em cima da imagem. Clicar em OK para rasterizar ela. E aí, você clica aqui que ele já tira o fundo. Você pode tirar o plano de fundo aqui para você olhar melhor. Esse aqui de baixo não precisa nem se preocupar, que nem vai aparecer. Vai ficar embaixo, mas você ir apagando com a borracha também apaga. Tá? Então, ok. Aí, a gente deixa assim. Vou trazer essa bolinha para cá. Vou trazer ela para cá. Ok. Aí, eu vou dar Ctrl T em cima dessa imagem do telefone de novo. Eu vou aumentar ela, redimensionar para o tamanho que eu quero que ela fique. Ficou no tamanho que eu quero? Aí, eu vou dar Ctrl J. Perceba que aqui ficaram duas imagens. Porque tem duas imagens aqui, ó. Tem essa. Essa e essa. Só que elas estavam uma em cima da outra. Se eu dar Ctrl Z aqui, ela vai voltar para onde ela estava. Tem duas imagens, só que elas estão exatamente uma em cima da outra. Então, parece que só tem uma. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou desabilitar essa imagem de cima. Vai ficar só essa imagem de baixo. E aí, nessa imagem de baixo, eu vou clicar na tecla Alt. Vou arrastar um pouquinho o mouse para baixo, em direção ao Eclipse. Que é essa bolinha que a gente fez. Vai aparecer essa setinha. Aí, quando você clica, né? A foto entra para dentro do formato do círculo. Fica assim. E aí, o que a gente vai fazer? Vai voltar aqui nessa imagem de cima. Clicar em cima dela. E habilitar. Tá vendo? Habilitar. Aí, a gente vai vir aqui. Onde que tem esse quadradinho pontilhado. Vai vir em ferramenta de letreiro retangular. Vai selecionar a parte de baixo aqui. E vai dar um delete. Tá vendo? Que aí ficou a parte de baixo dentro aqui. E a parte de fora, aqui do lado de fora. E aí, a gente vai clicar aqui de novo. Vai clicar em cancelar seleção. Aí, eu vou clicar aqui no ícone do círculo, né? Aí, você pode ou clicar aqui no ícone do círculo e aumentar ele. Para poder ficar uma proporção certinha aqui dos telefones, ó. Ou então, do jeito que estava aqui. Você poderia selecionar as duas imagens. Essa e essa. Se ficar assim, um para o lado de fora, né? Aí, você seleciona as duas imagens e faz assim. Tá vendo? Aí, você vai diminuindo. A imagem com relação ao círculo. Também dá. Entendeu? E aí, vai ficando aqui para o lado de fora. Tá vendo? Como você selecionou as duas, né? O fato de você dar Ctrl T, se você tiver com as duas selecionadas, aí você consegue mexer as duas. Tanto a que está do lado de fora, que é só... Tá vendo? Aqui está mostrando só a que está do lado de fora, que é só um pedaço. E aqui está mostrando as duas. A que está do lado de dentro e a que está do lado de fora. Entendeu? E aí, você pode ir redimensionando. Deixa eu redimensionar a tela toda aqui. Para fazer ela maior. Vou aumentar aqui o círculo. Vou clicar aqui no círculo. Ctrl T. Aumentar aqui. E vou clicar nas duas imagens. Ctrl T de novo. Vou aumentar. Vou aumentar. E vou descer um pouquinho para baixo para esconder esse branquinho que estava aqui. Tá vendo? Você pode fazer dessa forma. Se você tiver cortado perfeitinho, pode aparecer um pouquinho a parte de baixo. Enfim, você pode fazer da maneira que você achar que fica melhor. Que ficou um pouquinho para fora. Entendeu? É simples assim. É só você deixar uma imagem. Deixar duas imagens. Uma em cima da outra. Uma dentro do círculo. A outra fora. E aí, a que estiver fora, você corta a parte que está dentro do círculo. Só isso. Beleza? E aí, vou excluir essas duas imagens aqui. Para colocar uma imagem comum. Muito fácil. Você pode pegar uma outra coisa aqui. Por exemplo, se você vende maquiagem. Vende produtos para a mulher, no geral. Aí, tem maquiagem. Aí, você pode pesquisar alguma foto que represente maquiagem. Essa daqui tem direitos autorais do Freepik. Não é paga. Mas está cheio de internet bonita. Está cheio de foto bonita na internet. Aí, você acha a foto. Copia. Ou então, salva do jeito que eu te falei. Vem aqui para o Photoshop. Cola. Posicione em cima do círculo. Clica na tecla Alt. Arrasta para baixo. Pronto. A imagem ficou dentro aqui do círculo. Está vendo? Tem como você fazer isso também. Então, usem e abuso dessa técnica para poder colocar as categorias nas suas lojas, nos seus sites. Ficou muito legal. Muito organizado. E para salvar, você pode fazer assim, ó. Vou apagar esse daqui primeiro. Esse aqui, né? Para salvar, você pode vir aqui. Se você tiver, claro, né? Feito como eu aqui e aberto um arquivo muito grande e está sobrando espaço para os lados. Você vem aqui nessa ferramenta de corte. E aí, você redimensiona. Tá? Toma cuidado para não cortar, mas deixa bem próximo para não ficar sobrando espaços da imagem. E depois clica ali. Pronto. Aí, você pode fazer o seguinte. Você pode salvar com fundo PNG. Por exemplo, se você estiver fazendo uma sessão colorida, né? Com a cor de fundo. Você tem que salvar com fundo transparente para não ficar feio, né? Não ficar uma foto quadrada. Então, você tem que clicar aqui para tirar o fundo. E ele ficar transparente. Se for assim, se você quiser uma imagem transparente, você clica aqui em arquivo. Exportar. Salvar para web. E seleciona aqui, ó. PNG 24. Aí, você vem aqui e coloca o tamanho que você quer. Tá? Para uma bolinha dessa, pode colocar 400 por... 400 por 300 por, 400 por 400. E vai ficar um tamanho bom. E clica aqui em salvar. Eu vou salvar aqui para a hora de trabalho. Vou colocar só uma aqui, só para salvar. Clica aqui em salvar. Que aí, ele vai ficar transparente. Se você for fazer uma sessão aqui... Colorida, olha só. É legal que você pegue uma caixa de imagem, tá? Porque a caixa de imagem... Ela já tem um... Uma foto e um título. Que dá para você colocar o nome da categoria. Peguei aqui a caixa de imagem. E aí, some aqui a bolinha. E aí, fica transparente assim. Se eu colocar uma cor aqui... Não vai ter problema, porque a imagem vai ficar transparente, tá vendo? Vai ficar um quadradão aqui. Tá? Se você quiser PNG. Se não... Se não, se você for fazer com fundo branco mesmo... Você pode salvar como JPEG mesmo, tá? Você pode vir aqui em arquivos. Exportar. Salvar para web. Salvar como JPEG. Que aí, fica até um arquivo mais leve. Beleza? E aí, você vem aqui e salva como JPEG. Porque se você salvar como JPEG... Como você vai usar o fundo branco mesmo... Não vai fazer diferença para você. Você não vai precisar que ele esteja transparente, né? Porque aqui você não vai estar vendo... Que ele está quadrado. Você vai estar vendo se... Se for colorido aqui, né? Aí, você vai ver. Se não, você não precisa. Então, você pode fazer isso. Salvar em JPEG é melhor. Porque aí, já... Já coloca uma imagem mais leve, né? Melhor para o site. E aí, beleza. Você vem aqui e coloca o nome da categoria aqui embaixo, né? No título, por exemplo. Eu vou colocar blusas. Aqui. Aí, você vem aqui. Ajusta, né? Os espaçamentos e tudo mais. E para pegar o link, se você tiver feito um menu assim, com o link das categorias, você só copia. Se você não tiver feito, você vem aqui no Commerce, Produtos, Categorias. Você clica aqui em Ver, com o botão direito. Copia o endereço do link. Pronto. Aí, você já vai ter o link para colocar aqui. Aí, esse widget já vem com o link, né? Lugar de pôr o link. Só você colar aqui e pronto. A pessoa já vai clicar aqui e vai cair direto na categoria blusas, por exemplo. A mesma coisa seria com o blog, né? No caso de posts, a categoria fica aqui. Mesma coisa. Só clicar com o botão direito e copiar. Que não tem nenhuma, né? Tem essa aqui sem categoria. Clica com o botão direito e copiar. Beleza? É, foi uma dica rápida. Mas, eu acho que super vale porque tudo que você faz para dar um tchan no site. Tudo que você faz para ficar mais organizado, mais bonito, diferenciado. Contribui para que você se destaque dos outros desenvolvedores, sabe? Quando você capricha, quando você faz uma coisinha a mais. É isso que faz o cliente se lembrar de você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like aqui para mim. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber uma notificação, né? Sempre que eu postar um vídeo novo aqui para você. Me segue lá nas minhas redes sociais para a gente interagir por lá. E clica no link que eu vou deixar aqui na descrição. Para ir direto lá para o meu canal VIP do Telegram, tá bom? Então é isso. Um abraço. Até a próxima. Tchau.